MÚSICA Agora muito bem, já estou aqui com os Protest and Survive A banda que irá fechar a 5ª edição do Boba Dela Vira Rock E que tem um novo EP Fala um bocado do EP Saiu no início deste ano e estamos aí a divulgar-nos A divulgar-nos mesmo como manda a lei, como se pode dizer E estamos a entrar aí em força, já estamos a dar concertos E foi uma oportunidade muito boa aqui do Boba Dela Fala um bocado do vosso projeto, vocês são de onde? Nós somos do Porto, oficialmente do Porto Já andámos aí na estrada com vários projetos Mas já o conceito de protesto já existe para aí há 10 anos Mas estivemos ali numa fase há 4 anos para lançar o EP Mas agora lançámos de vez e isto descolou Se tivesses que falar em nomes de bandas que serviram de influência para este projeto Ias buscar quem? Nitidamente, Rage Against the Machine Primitive Reason, boas bandas de portugueses Isto também é um projeto que vai um bocado ao hip-hop Também, pá, influenciado também muito por um bom produtor português O Bossa e Si também Mas não parámos por aí Sempre a tentar pôr o máximo de sonoridade Passando também um bocado pelo reggae, dançol Não estamos a parar Mas a estrutura é mesmo hip-hop, rock E é aí que queremos manter Para atuar em força e ter aquela projeção mais pesada Ok, então vamos ver os Protest and Survive E ver como é que esta sonoridade funciona ao vivo Vamos fechar esta merda aí A partir de tudo Com fogo de artifício No final deste festival Mais uma vez um grande obrigado a esta grande organização, ok? Até já Chuta DJ Aqui é só letra Tanta coisa linda Mas vais a ver é só treta Falam pra caralho Mas desfria-se até em boca Não sabem porquê que existem Por isso calem Mas é boca Essa vossa adiência comprida Só mostra a vossa pra que é sem estina Fazem cara de importante Mas a vossa pele é muito lisa Sabem praticar a lija a minha nível é lija É o que estou Pouco, pouco fumo na cabeça Só entulho Muita treta Poucação Muita foda Sem visão Muita arde Sem ofício Muito óbvio É só fogo? É o que estou Muito fogo Pouco fumo na cabeça Só entulho Muita treta Poucação Muita foda Sem visão Muita arde Sem ofício Muito óbvio E sacrifício É só o que? E pouco fogo Fala tudo pra caralho Mas vais a ver É só engodo Querem ganhar todos Sem ter que marcar o golo Fica tudo na retranca Só para te ficares fora de novo Não quero nada de uma beijada Gosto de merecer a prenda Tenho as olhas que acertou Entre a vossa lenga lenga Quem te tem a cá comprar Mas eu não estou à venda Já fui tão mal falado Com o dia destes Viro lenda É o que estou 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 Muito fogo Fogo na cabeça Só entulho Muita treta Poucação Muita foda Sem visão Muita arde Sem ofício Muito suor É só fogo É o que estou É o que estou Muito fogo 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 Pouco na cabeça Só entulho Muita treta Poucação Muita foda Sem visão Muita arde Sem ofício Muitos rores É só fogo É o que estou É só fogo É o que estou 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 Pro-pro-pro-pro-pro-protest And survive É o que estou É o que estou É o que estou Proteste e survive 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 Legenda por Sônia Ruberti